A partir de agora você confere aqui na nossa programação mais uma campanha de muito sucesso, nossa liquidação de verão. Nós separamos pra você ofertas exclusivas com descontos reais, lógico, pra você economizar de verdade. A partir de agora, liquidação de verão. Solta aí! Vimar Automóveis tem o carrão que você quer, ó, Civic Tour em 1.5 Turbo, teto solar, ano 2019, 145,900. Fala que a transferência é grátis porque é presente pra você que viu na Gazeta. Aproveita essa promoção imperdível. Pesquisa, você vai comprar na Vimara! E na nossa liquidação de verão, Madrid Supermercados tem uma oferta especial pra você. Inclusive, faça o cadastro e seja cliente VIP pra ter esses preços, ó. Vinho Italiano Miluna, tanto branco como tinto, de R$ 73,90, cliente VIP, por R$ 49,90. Faça o cadastro. É claro que a Têxtil Abril não ia ficar de fora da nossa liquidação de verão. Tem muitas ofertas aqui, a coleção de verão está bombando e olha só quantas opções de toalhas de praias. Lindas, várias estampas, do jeitinho que você gosta. Liquidação de verão, Têxtil Abril. Liquidação de verão é bom demais, né? E tem pra todo mundo, inclusive pra quem vive de tecnologia. Muito importante ter no break em casa da marca TS Chara. Você já sabe que aqui é energia com proteção total. Esse aqui de 600 VA monovolt, né, 110 volts, por apenas R$ 355,00. É barato? Viu só quantas ofertas, como você vai economizar descontos reais. Você encontra, não perca aqui, ó, a qualquer momento na nossa programação liquidação de verão. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. São várias ofertas, centenas de ofertas aqui na nossa programação. Fica ligado. Fica ligado. Obrigado.